A Polícia Rodoviária Federal realizou a operação Corpus Christi nesse feriado prolongado onde realizou abordagens e inclusive aumentou o efetivo para intensificar as fiscalizações em pontos estratégicos em todo o trecho que corresponde à 6ª Delegacia da PRF. Durante toda essa operação, o balanço aponta que os condutores ainda continuam misturando a bebida e direção e continuam fazendo manobras perigosas no trânsito que acarretam em acidentes. A gente intensificou a fiscalização do trânsito, foi liberado para que a gente pudesse colocar equipes extras e surtiu grande efeito. Mais um feriado prolongado sem nenhuma vítima fatal, um total de 7 acidentes com 6 feridos. Num trecho de quase 500 quilômetros de rodovia federal, é sinal que o planejamento deu certo e as tomadas de decisão foram feitas da forma correta, evitando assim que vidas fossem ceifadas na BR-163. Faz parte do planejamento da superintendência e em obediência à Delegacia e esse planejamento do superintendente, a gente intensificar a fiscalização. Então a gente teve mais de 410 testes de etilômetro realizados ao longo do trecho, sendo feito 6 prisões e mais de 20 autos de infração de alcoolemia. Foram também realizados mais de 300 autos de infração desses 257 com abordagem, intensificando a fiscalização nas ultrapassagens de local proibido, forçada de ultrapassagem, uso de cadeirinha, uso de cinto de segurança. E isso faz com que a presença da PRF seja constante no trecho, evitando assim os acidentes e que a gente possa e tenha, graças a Deus, um feriado sem vítimas fatais. Onde que o motorista ainda continua falhando? A gente tem que lembrar que o trânsito é feito através de três pilares, né? Educação, fiscalização e segurança viária na parte de engenharia. Só nesse feriado nós fizemos campanhas de educação para o trânsito e conseguimos alcançar mais de 200 pessoas, né? A grande parte, ainda dois acidentes e incidentes nas rodovias federais, eles são causados por atitude dos condutores. E é por isso que a gente trabalha com a questão de educação para o trânsito, para que a gente possa conscientizar todos os nossos motoristas, tanto aqueles de veículos de passeio, motocicleta, principalmente os veículos de carga, de que a gente precisa que eles dirigam dentro das normas de circulação, com segurança e psicologicamente, fisiologicamente descansados, para que a gente possa, sim, ter um trânsito seguro e uma fluidez segura no trânsito na rodovia 163.